E aí, beleza? Hoje vamos jogar Call of Duty Vamos ter uma série aqui de Call of Duty no canal Vamos começar aqui Vamos olhar aqui para a placa que está pequeno Aqui, essas cinco placas Temos um novo objetivo E aí, tá? E aí E aí E aí Irro Objetivo atualizado Agora a gente vai pegar a arma Para Tirar Um pedaço daqui Objetivo atualizado Do Assim Então Da A Springfield Snack Né Acertamos já duas vezes Que ele pediu Aí tem que agachar aqui e atirar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui tem que agachar uma vez aqui Pega essa outra Pega essa outra Pega essa outra Agacha e atirar Pega a outra Agacha e atirar O objetivo está atualizado Pega essa outra Pega as granadas Tem que jogar nessas portas Tem que jogar nessas portas Agora Vamos pegar aqui a bomba E vamos Botar ela aqui E vamos meter carreira Explodiu Objetivo atualizado Agora Agora a gente vai Para a primeira missão do jogo Dá o like aí nesse vídeo Se inscreve no canal Compartilha Dá joinha É isso Vamos prosseguir essa cortisane aqui Vamos logo Pular para a missão Vamos começar aqui Vamos começar aqui A missão 5 de junho de 1944 Às 11h30 Vamos agachar aqui Matamos já o carinho Agora que tá livre Vamos pegar Vamos prosseguir aqui Se eu não me engano Tem Quatro caras ali dentro Pega a bolsa Tem Quatro carinhas ali dentro Vamos agachar aqui Jogar ela não tem nada Vem Tchau Falar Quatro caras Já que morreu 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 Todos A gente tem que assinar Aquele negócio ali Vamos agachar daqui Agora vai vir em aviões, a gente tem muitos tiros, agora vai ser uma guerra, ó, tá com pra gente defender nessa área aqui, ficaram de paraquedas, mas já vamos ficar aqui, que é fácil, matou pegar aquele carinho ali que tá na janela, pegamos ele, vamos avançar, vamos invadir aqui a casa é o objetivo, abrir o caminho, com carne, cabelo vamos avançando aqui, eita, para uma aliquete eita 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 aaa estamos com um pouco de luz, vamos procurar uma edição Então vamos ficar por aqui Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Que isso ajuda muito Dá um like no vídeo Então é isso, divulga Por aí Valeu, até mais E aí